Há muito tempo, a gente ouve aquela história de um dia a inteligência artificial vai tomar o lugar dos arquitetos e parece que esse dia finalmente chegou. Ou será que não? Esse é o Nome Arquitetura, eu sou o Luis Felipe e se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve no canal e deixe a sua curtida. Isso é muito importante para a gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ir para o YouTube entregar para outras pessoas que também podem gostar. Então, vamos lá! Esse artigo foi escrito como uma forma de conclusão inicial do potencial que a inteligência artificial na forma do chat GBT e do MidiJourney tem a nos acrescentar como profissionais que ao mesmo tempo trabalhamos com arte e técnica, ambos intimamente ligados ao ponto de não haver possibilidade de separação. De forma alguma, isso é um ponto final nas potencialidades ou formas de usar, muito pelo contrário. Vamos começar aqui uma boa conversa sobre tudo isso a partir de agora. Vamos focar principalmente no MidiJourney, pois é ele que tem a maior potencialidade de interferir no nosso trabalho. Então, para começar, que de acho é esse MidiJourney que praticamente todo mundo está falando? Ele é basicamente o sonho de muitos clientes. Funciona através do Discord, um programa de conversa com foco em jogadores. Nele, o usuário cria uma conta, adiciona o bot, o robô do MidiJourney, ao servidor privado e então passa a conversar com o robô fazendo pedidos de coisas que deseja ver. Simples assim. Por exemplo, desejamos ver ele criar um desenho de uma casa rosa nas montanhas. Bem específico, não? Escrevemos isso na conversa, enviamos e ele irá, depois de alguns poucos segundos, girar quatro miniaturas de casa rosa na montanha. Com base na sua rede neural que usa um banco de dados gigantesco para saber o que seria cada uma dessas palavras e mesclá-la em uma imagem que ele julga que você irá aprovar. Mas algumas pessoas podem falar Mas o Pinterest já faz isso. Você digita uma busca e ele retorna um monte de imagens. Diferente do Pinterest, que depende de alguém já ter pensado e criado uma imagem com as características que você procura, feito upload e nomeado ela com termos que a sua pesquisa consiga encontrar em um universo de bilhões de imagens. O MidiJordain cria uma imagem completamente do zero para você. Única, como nenhuma outra a partir das suas ideias. Mesmo que sejam originais e nunca ninguém tenha desenhado isso antes. Simplesmente incrível, não? Em segundos, sem conhecimento algum de fotorrealismo, renderização ou ao mesmo uma simples perspectiva. Geramos uma imagem original e com todas as ideias que tínhamos. Caso você saiba se comunicar direito com o bot do MidiJordain, que não é exatamente a questão mais simples do mundo, mas com meia hora de pesquisa, você descobre. Tem um monte de vídeo ensinando a fazer isso no YouTube. Linda, bela, formosa. Ali, quase instantaneamente, na tela do computador ou até mesmo do celular. Para mostrarmos aos outros, de forma visual, o que estamos pensando. Legal demais, né? Mas e aquela história de nós arquitetos seremos substituídos pela IA? Isso não seria um grande problema para nós? Em minha opinião, a resposta é sim e não. Vamos aos pontos. Ele ainda não consegue criar imagens que de fato sirvam para alguma coisa na prática. Tudo que ele faz até hoje são ilustrações muito bonitas que não vem com detalhamento ou qualquer pretensão de ser executável. Pedir uma casa rosa nas montanhas irá te gerar um pôster fantástico, mas não um projeto de arquitetura. Uma das coisas preocupantes, entre aspas, para nós, é o potencial dele começar a criar planos de acordo com o que você quer e entregar um desenho realmente bom para ser executado. Como são mais ou menos hoje os projetos prontos que encontramos na internet para comprar por R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 150,00. Mas já adianto que ele não consegue nem de perto gerar uma planta baixa minimamente decente. Experimentei de várias formas pedir plantas baixas com o programa, os ambientes da casa, padrão de dois quartos, com banheiro, cozinha, sala de jantar, sala de TV e garagem para dois carros. De fato, o que ele gera, como vocês podem ver nas imagens, são apenas uma ilustração de algo que lembra muito uma planta baixa, humanizada, perspectivada, que encontramos no Pinterest e que aquelas incorporadoras adoram colocar nos seus folders. Mas, se dermos um pouquinho de zoom, vamos começar a ver que ele gera ambientes fechados, sem absolutamente nenhuma função, quartos do tamanho de banheiros e garagens no centro da casa que a única forma do carro entrar ali é de helicóptero. Ou seja, ele até tenta, mas o máximo que consegue são plantas medíduas. Então, nesse caso, para os arquitetos que trabalham com projetos simples, como por Minha Casa Minha Vida, ou a preços módicos, entre aspas, apenas para criar uma plantinha, ele ainda não representa nenhum risco imediato. Mas, escutem, esse dia vai chegar e talvez não esteja muito longe. O que pode fazer, inclusive, que os projetos prontos de internet caem em desuso. O maior risco para esse tipo de arquiteto, no máximo, são os clientes chegarem com uma imagem lindíssima da fachada, dizendo, já temos as fachadas, só precisamos colocar as coisas dentro da casa. Boa sorte. Agora, pelo outro lado, para os arquitetos que trabalham com projetos realmente personalizados, nada padronizados, e que criam cada casa para aquele casal pensando no estilo de vida, na rotina, gostos, desejos e medos, a inteligência artificial pode ser fabulosa se usada com sabedoria. Há muitas possibilidades de utilização do Media Journey e da inteligência artificial dentro do seu processo de projeto. E, um disclaimer aqui, esse vídeo não é apenas para arquitetos, mas para todos aqueles que querem saber um pouco mais como ele vai começar imediatamente a atuar dentro do mercado de arquitetura. Então, vamos a algumas dicas que a gente já testou aqui dentro nas últimas semanas. A primeira. Para começar, podemos juntar o que o cliente disse que gostaria para a sala dele e gerar imagens de referência muito mais atraentes para os nossos clientes que aquelas que poderiam ser encontradas no Pinterest. Talvez desse jeito conseguiremos já descartar desejos dos clientes que eles não realmente querem e que eles acham que querem. Ao ver uma imagem que custa pouquíssimo tempo para ser gerada, pode ser que ele desista de alguma coisa antes que nós tenhamos que passar horas e horas pensando, projetando e renderizando uma imagem para só então ele descobrir que não gosta. Ou essa técnica pode nos dar uma prova dos nove para ter certeza que nós estamos conseguindo captar as ideias deles e que estamos no caminho certo. Inclusive, já fizemos um teste desse aqui dentro do escritório com um casal de cliente muito próximo com o qual a gente tem mais abertura para errar. E o resultado foi surpreendente. Quando criamos a imagem, achávamos que eles escolheriam uma sala mais limpa e com áreas mais monumentais, mas eles foram para um lado oposto, escolhendo uma com mais aconchego e a natureza mais próxima. Isso levou o projeto para um outro ROM, ligeiramente diferente do original, isso com apenas uma imagem. Um outro jeito, e usando a mesma técnica, poderíamos substituir longos minutos gerando mood birds, e aqueles recortes e colagens de imagens, por imagens mais entendíveis para os nossos clientes. Isso pode ser fantástico para pessoas que pretendem criar espaços rapidamente, como em consultorias, por exemplo, para mostrar ao cliente de forma muito mais rápida o que pretendemos com aquele espaço. E o melhor de tudo, ali, na frente dele, sem perder tempo. Essa possibilidade tem que ser usada com extrema responsabilidade para não mitolarmos nossos queridos serzinhos em ideias completamente fora do execuível, fora do orçamento, e que não correspondem às possibilidades do ambiente dele. As imagens que ele cria jamais corresponderão fielmente aos ambientes que a gente está projetando. Então, muito cuidado para não gerar expectativas intangíveis. Outra forma de usar o Midjourney, de forma fechada, sem apresentação para o cliente, é utilizar as prerrogativas do projeto para gerar imagens de referência que não conseguiríamos encontrar de nenhuma forma na internet ou no Pinterest. Afinal de contas, o Pinterest é um mundo à parte. Imaginem só que legal ter uma ideia original e poder testar de forma muito mais rápida em imagens de teste se ao menos o conceito faz sentido. Por exemplo, uma sala com madeira ripada, um sofá renascentista verde, um candelabro de cristal com teto alto. Eu jamais arriscaria colocar isso direto no projeto nosso sem antes testar. E ele possibilita um teste muito rápido. E dessa forma, tendo uma validação anterior, o trabalho torna-se muito mais seguro, muito mais fácil de se acertar no resultado final. E aqui vai um grande aviso. O Media Journey, assim como todas as inteligências artificiais geradoras de imagem, não são um jeito de renderizar uma imagem de um projeto nosso. É virtualmente impossível descrever com tantos detalhes o ambiente ou fachada para ele, ao ponto dele criar algo que seja pronto para ser, entre aspas, copiado. O que eles fazem, mesmo com o grande conhecimento das técnicas de manipulação desses programas, é entregar conceitos do que estamos pedindo para ele, que então poderemos captar as ideias pontuais e aplicá-las em um dos nossos projetos. Outra forma incrível de se usar o Media Journey é para criar referências de coisas que nós nunca vimos, de ideias que estão apenas nas nossas cabeças. E aqui um exemplo bastante esdrúxulo. Meus pais estão construindo uma casa gigante em formato de castelo e isso não é exagero algum. E nele há uma sala de jantar redonda com 8 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Ainda não detalhamos os interiores, então para experimentar tentei gerar uma imagem que eles gostassem da seguinte forma. Primeiro comecei pedindo a seguinte descrição. Sala de jantar redonda com 6 metros de diâmetro com mesa de madeira redonda, teto abobadado, minimalista branco, janelas verticais estreitas, candelabro no centro, bufê. Porque eles queriam bufê no canto. Assim como toda sala de jantar. Essa descrição bate com que extraímos deles para o estilo do interior da casa e ele me retornou essas 4 imagens. Inicialmente ele sempre gera 4 imagens. Depois pedi para selecionar a foto 2, pois era o que estava mais de acordo com o que estávamos precisando. Então ele ampliou essa foto. Muito legal, né? Quanto tempo precisaríamos sentados à frente do PC apenas para tornar essa ideia materializada para mostrar para os outros para termos um simples sim ou não. Outra forma de utilizar é usando esse conceito em formato de imagem que ele acabou de gerar, podemos então mesclá-lo com outras imagens ou uma imagem que temos no espaço em branco para que ele crie algo que realmente combine com o ambiente que a gente pretende criar. Para isso, usamos uma das funções mais incríveis dele, que é a possibilidade de unir até 6 fotos para mesclar tudo em uma imagem com base nelas. Assim, aproveitei uma imagem que tinha feito da sala completamente vazia a partir do modelo do Revit o programa de projeto BIM que usamos e a imagem que ele tinha acabado de gerar, que apesar de muito bonita, não tinha as características espaciais de proporção que precisava. E esse daqui foi o resultado simplesmente incrível para 5 minutos de trabalho. Isso me permitiu ter várias ideias novas de como preencher esse espaço enorme que criamos, mas que ainda não existem referências diretas na internet e que muito menos já havíamos criado algo parecido anteriormente, afinal, não somos arquitetos de castelo. Bom, eu pelo menos não me lembro dessa tipologia de espaços muito comum no nosso feed do Insta ou no Pinterest. E aqui, outro ponto. Não adianta nada ter uma ferramenta que transforma pensamentos e imagens um pouquinho de exagero aqui, se os pensamentos são limitados por falta de estudo sobre o assunto que está projetando, vivência de lugares para ter referências de sensações que desejamos transmitir com os nossos projetos e por falta de imaginação mesmo, a bela e boa capacidade de juntar duas coisas para criar uma terceira. E aqui é o ponto mais importante para mim nessa conversa. O gigantesco potencial que ele tem de ser um meio de converter novas ideias e imagens para serem compartilhadas com outras pessoas de forma alguma substituindo os croquis iniciais, os desenhos iniciais do projeto, mas servindo para primeiro validar ideias que tivemos e depois para termos novas ideias com que ele retorna para nós. Aqui dentro do escritório temos usado ele como o terceiro arquiteto dentro do escritório com o qual trocamos ideias de coisas a se fazer e ele oferece um rascunho, um brainstorm daquele monte de ideias. É como ter um artista só para você. Ele não está interessado em criar coisas fidedignas, mas belos ambientes. São quatro imagens que têm um gigante potencial de abrir uma criatividade travada, de mostrar ideias super diferentes para as pessoas para quem estamos projetando, de permitir que tenhamos um processo criativo ainda mais imersivo e dinâmico. Quatro imagens com potencial de transformar os projetos. E para concluir, hoje em dia já não basta mais ser um arquiteto muito bom tecnicamente falando. hoje os clientes estão em busca de projetos realmente únicos, principalmente se falando do nicho de classe média alta, alta e super alta. Usar a inteligência artificial para ajudar a criar casas, interiores ou o que quer que seja realmente únicos, inspiradores e emocionantes pode ser de fato um dos maiores pontos de inflexão do mercado de arquitetura nos últimos anos. Nem mesmo a evolução causada pelo BIM foi tão profunda quanto a que a inteligência artificial é capaz de causar no nosso mercado nos próximos anos. Afinal de contas, ainda temos a maior parte dos escritórios trabalhando sem o BIM e entregando produtos satisfatórios. Então, o que vocês estão achando desse bafafá criado pelo Media Journey Chack GPT e Inteligência Artificial? Para onde vocês acham que isso vai levar ao nosso mercado de arquitetura? Como eu falei lá no começo, isso é apenas um começo, uma introdução e a gente está aqui começando uma nova discussão sobre os potenciais e formas de usar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber o que vocês acham, os novos rumos que a gente pode tomar e as novas formas de utilizar isso. Então, eu aguardo vocês. Muito obrigado. Deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Esse foi mais um vídeo da Numa Arquitetura. Até logo. Tchau. 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 Tchau.